Bom, nós estamos aqui na Tijuca, no Tijuca Tênis Clube. Aqui, a parte da Tijuca aqui, Tijuca Tênis Clube chegando aqui para o evento do encontro aqui, Tijuca Tênis Clube. Estamos aqui no Tijuca, Tijuca Tênis Clube aqui, Tijuca Tênis Clube, olha aí, no Tijuca aqui. Agora vamos para o Dubonfim, que é o restaurante, aí é Tijuca Tênis Clube, fundado em 11 de 6 de 1915. Olha aí, que maravilha. Nós vamos para o segundo andar, para o restaurante do Dubonfim. Sua sede é arrendada, que é um monte de informação aqui do Tijuca Tênis Clube. Segundo andar, Salão Pedra, aqui restaurante. Nós vamos para o restaurante, não é isso? Dubonfim. Que é night. Que é night, night e marinária aqui. Chegamos aqui no segundo andar, o restaurante do Dubonfim. Que coisa, hein? AAAAAACAN kopa. Que coisa, hein? O restaurante do Dubonfim. Que coisa, hein? uti-o ribe. Não sei! É isso? jiلام lá. Amém.